Esta quinta-feira compra-se mais um dia de greve da CP. E no Porto várias ligações têm sido suprimidas, não é assim? Pedro Martins Correia, boa tarde. À semelhança do que tem acontecido de resto em todas as ligações em todo o país, nesta quinta-feira é mais uma greve de 24 horas dos trabalhadores da CP e da Infraestruturas de Portugal. Hoje, especificamente os serviços mínimos e também ao longo das outras oito greves anteriores desde novembro têm sido respeitados, os 25% de serviços mínimos. Ainda assim, nesta quinta-feira até às 10 da manhã dos 440 comboios previstos circularam apenas 160, portanto foram suprimidos cerca de 240 comboios. Aqui no Porto havia a previsão de cerca de 30 composições a circularem até meio da manhã desta quinta-feira e circulou menos de uma dezena. Em todo o país estavam previstas cerca de mil ligações para esta quinta-feira, mas não vão circular mais do que 400. Muito boa tarde. A senhora já sabia desta greve? Já, já sabia. Só se eu não tivesse televisão, nem visse televisão. Não se fala de outra coisa. A senhora, de qualquer forma, já está aqui à espera do comboio. Qual é o seu destino? Lisboa. E já comprou o bilhete com antecedência, sabendo desta greve e do horário dos serviços mínimos? A senhora ainda lhe digo outra coisa. Queria comprar o bilhete de retorno e não me o venderam. E hoje, pelos vistos, as bilheteiras estão todas fechadas. Já tinha estado numa situação idêntica? Já, ainda há bem pouco tempo, também tive que comprar o bilhete, sei lá, três ou quatro dias antes. Desde novembro, portanto, há cerca de cinco meses que é a nona greve dos trabalhadores da CPI. O que é que lhe parece? Eu gostava de saber quem é que eles, o que é que eles pretendem ganhar mais dinheiro, mas nós não podemos dar, nós, os viajantes, é que se tramam. São sempre os grandes culpados nestas situações. Não é? Porque eu ainda, agora não tenho de ir trabalhar, mas quando tinha de ir trabalhar, parecia-me uma coisa do outro mundo, quer dizer, deixo de trabalhar porque alguém está descontente. É uma situação, muito obrigado, uma situação que está por travar muita gente nesta quinta-feira, embora muitos estejam de férias nesta semana da Páscoa, mas vai, obviamente, transtornar muitos passageiros, em especial na hora de ponta da manhã e, previsivelmente, também à tarde, a partir das cinco horas. Esta é uma paralisação que vai prolongar-se durante este mês de abril. Serão paralisações parciais. Os trabalhadores pretendem melhores salários e condições mais dignas de trabalho. Obrigado. Obrigado.